Olá, a seca chegando e uma preocupação ambiental, os incêndios florestais. Por muito pouco, o fogo se alastra e não perdoa, destrói tudo pela frente. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra as áreas mais afetadas e as consequências do fogo descontrolado. O sinal de baixa umidade deixa os bombeiros em alerta. À medida que a seca aumenta, sobe também a chance de fogo na vegetação. E aí eles precisam ser rápidos. Quanto mais cedo chegam ao local, melhor para controlar os focos de incêndio. Nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados mais de 15 mil focos ativos, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 13 mil. Na maioria das vezes, a destruição é provocada pelo homem. Uma prática comum é na limpeza de terreno. E quando isso acontece, é preciso trabalhar duro no combate. É hora dos bombeiros entrarem em ação. Fomos até o Agrupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Bombeiros, boa tarde, Sargento L. Tudo começa na central de atendimento que recebe as ocorrências. Em questão de segundos, eles se organizam para combater as queimadas. Cem militares se dividem em dez viaturas em todo o Distrito Federal. No segundo semestre do ano, os focos aumentam. E por isso, o número de bombeiros chega a 350 e 25 viaturas. O Distrito Federal tem, como faz parte do Centro-Oeste, duas estações bem definidas. Uma chuvosa e uma seca. E durante a seca, que é o inverno seco, a umidade cai muito, fazendo com que nós tenhamos, facilitando a ocorrência de incêndios florestal. Então, a quantidade de ocorrência, realmente, para um ambiente desse, é muito grande. O Agrupamento de Proteção Ambiental recebe, em média, 20 ocorrências por dia. No período seco, chega a 50 registros de focos de incêndios. Os militares contam com três tipos de veículos. Dois de combate e um para-tropa, com capacidade de 20 bombeiros e mais de 3 mil litros de água, além de dois aviões em situações mais graves. A rotina não é fácil. A atividade escolhida pelos militares que trabalham nessa atividade de prevenção e combate a incêndio florestal é uma atividade muito rústica. Porque você está o tempo todo no sol, você está o tempo todo com a mochila pesada nas costas, você está caminhando muito. Então, isso traz um desgaste físico para o combatente, naturalmente, diferente de outras especialidades, que o desgaste, muitas vezes, é só durante a operação. Aqui não. Aqui é no treinamento, aqui é no dia a dia. E a quantidade de ocorrências que nós temos é muito alta. Melhor mesmo seria se os bombeiros não atendessem tantas ocorrências de queimadas. O meio ambiente por inteiro também acompanhou o trabalho que é feito no Parque Nacional de Brasília pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com o IBAMA. Balaclava, óculos de proteção e abafadores são os principais instrumentos de trabalho. Os lança-chamas dão a largada. Rapidamente, o fogo se alastra. Olhando assim, a gente até toma um susto, mas calma. Esse é um trabalho feito aqui no Parque Nacional de Brasília. São 50 brigadistas florestais que trabalham na prevenção do incêndio em uma área de 40 mil hectares. A gente até 2010 queimava só no entorno. E depois do grande incêndio de 2010, a gente resolveu mapear e fazer aceros negros também no interior do parque, em pontos estratégicos, para que, se caso um fogo, um grande incêndio venha a acontecer, a gente tenha mais facilidade para segurar ele e não queimar o parque conforme foi queimado em 2010. O acero, como é chamado, é feito em uma área de 20 a 30 metros, mata dentro durante o mês. É que nessa época o número de queimadas aumenta muito. Ou seja, onde o fogo foi controlado, já não oferece riscos de queimadas. Mas para isso é preciso muito cuidado. Olhos atentos, não pode sobrar nada de brasa. A situação parece mesmo com a realidade? Parece com a realidade, é meio perigoso, é bem arriscado, né? Tá aí no meio do fogo aí. Cansativo, né? É bem cansativo. Já estou aqui há muito tempo já, desde 2011, combatendo incêndio aqui, né? Para nós é um privilégio grande estar contribuindo aqui. Todo ano a gente está aí junto aí. E cada vez mais ajudando nos aceros, combate de prevenção aqui no parque, é muito bom. Uma rendição de fogo aqui de noite, para nós vai ser um prejuízo muito grande, porque a gente tem que deslocar a brigadista que está em casa, descansando, e depois de um trabalho árduo, que é bater fogo durante o dia inteiro, né? Depois que o fogo acaba, resta um cenário de destruição. No lugar da vegetação, as cinzas. Diversos animais mortos, muitos que até tentaram fugir, mas não conseguiram. A dúvida é, uma área atingida por um incêndio, seja ele criminoso ou não, volta a ser como antes? E quanto tempo leva para isso acontecer? O resultado é esse. Onde o fogo pega, a vida fica comprometida. E é difícil resgatar as áreas afetadas. Você sabia que existe um instituto que monitora todas as regiões do país? Pois é, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identifica os focos ativos de queimadas por meio de satélites. Pelo mapa, é possível ver os pontos de riscos. Cada cor indica o tipo de bioma. Cerrado, Pantanal ou Mata Atlântica. Tudo para facilitar o combate. O meio ambiente por inteiro conversou com o coordenador do monitoramento de queimadas do INPE, diretamente de São José dos Campos, em São Paulo. Ele explica como é feito o trabalho. Nós recebemos imagens de 10 satélites ao longo do dia. Aqui chega um total de mais de 200 imagens por dia. E assim que essas imagens vão sendo captadas, recebidas pelas antenas do INPE, elas são imediatamente processadas. E nessas imagens nós fazemos a identificação de tudo o que é fogo que está ocorrendo na vegetação. E aí esses dados, essa localização desses focos, como nós chamamos, é distribuída para vários usuários. Seja pela internet, em portais de acesso público geral, seja para os usuários que precisam desses dados para fins operacionais, como combater queimadas, proteger unidades de conservação e assim por diante. É fundamental a gente deixar claro que praticamente todas essas queimadas, incêndios florestais que nós detectamos com o saltélite, têm origem humana. É o início do fogo por alguma atividade humana, seja por descuido, seja intencional, que acaba resultando nessa situação. E, obviamente, quando você vai tendo a definição da estiagem, o período seco vai se prolongando mais, o número de queimadas vai aumentando muito. Porque as pessoas se aproveitam da vegetação estar mais seca, do clima estar mais favorável para o uso e propagação do fogo, e começam a usar o fogo de maneira descontrolada. Levando em conta que tudo isso é proibido pela nossa legislação ambiental. Não deveria se utilizar o fogo. Qual a situação, por exemplo, da Mata Atlântica hoje, em relação às queimadas? A Mata Atlântica existe muito pouco do que havia, vamos dizer, nos tempos históricos, na época do descobrimento. Pelo que se fala, são alguns poucos porcentuais que sobraram em certas regiões do país. Acho que 3 a 4% da Mata Atlântica que ainda permanece. Então, por ocupar uma superfície muito pequena, nós temos poucos focos detectados nessa região de Mata Atlântica. Embora ocorra a detecção, e infelizmente você percebe que muitas áreas protegidas, que se encontram na Mata Atlântica, também são afetadas pelo fogo. Você tem parques nacionais nessas serras aqui ao longo da costa do Brasil, nos quais é muito frequente a detecção de queimadas pelos indivíduos do fogo. Então, existem queimadas também na Mata Atlântica. Em termos de detecções, no momento, os biomas que mais apresentam queimadas são o Cerrado e a Amazônia. Varia um pouco, dependendo da época do ano, qual dessas duas regiões tem mais focos. Mas isso não quer dizer que outras regiões também não sejam muito afetadas pelo fogo. Nós temos o Pantanal, que todo ano sofre incêndios muito extensos, com uma devastação muito grande. A própria Caatinga tem sido extremamente afetada pelo fogo, principalmente na região sul do Ceará, no Piauí, norte da Bahia, onde predomina Caatinga. Nós temos novos empreendimentos agropecuários sendo implementados e toda a remoção da vegetação original é feita com fogo. Então, os satélites acabam detectando muitos casos nessas regiões que eu te mencionei. E no próximo bloco, eu converso com Fernando Zago e Rodrigo Faleiro. Eles têm muitas informações interessantes a respeito das queimadas. É daqui a pouco. E o Meio Ambiente Porinteiro está de volta no estúdio. Fernando Zago, ele que é advogado ambientalista, e Rodrigo Faleiro, chefe do Centro Especializado Preve Fogo. Aos dois, muito obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado, Daiane. Todos os biomas são afetados por essa questão da queimada durante o período de seca ou há biomas mais afetados, que estão mais suscetíveis ao fogo? Todos eles são afetados. Do Pampa até a Amazônia, todos os biomas brasileiros sofrem em algum grau com a questão dos incêndios forestais. A gente tem alguns que têm uma maior resiliência, uma maior resistência aos incêndios forestais, como é o caso do Cerrado e do Pantanal. No entanto, são resistentes a um determinado regime de fogo. Quer dizer, o fogo passa numa época determinada, com uma frequência a cada dois, três anos por esse bioma, e ele pode ter, inclusive, um efeito positivo. E outros têm um efeito só negativo pela passagem dos incêndios. É o caso das florestas amazônicas, da floresta da Mata Atlântica, onde geralmente a gente tem uma relação negativa entre o incêndio e o bioma, causando danos ambientais muito maiores do que nos outros. E aí a consequência é maior, né? Sim, com certeza. Com a morte das árvores e a modificação de toda a floresta, do extrato da floresta. D. Fernando, questão de legislação no Brasil com relação às queimadas nesta época do ano. O que diz a lei brasileira, ou as leis? O uso do fogo é proibido no Brasil, mas a lei estabelece algumas exceções para a queimada controlada, para o uso controlado do fogo. As exceções, nós temos três grandes grupos, que são a pesquisa científica, o uso dentro de unidades de conservação, e o terceiro que é aquela queimada controlada, autorizada por um órgão do governo, por um órgão do regime ambiente. Essas queimadas, quando são autorizadas, que vem exatamente o grande problema, que às vezes ela é controlada, mas ela sai do controle. E a gente tem também destaque, dentro das unidades de conservação, a gente pode ter o uso do fogo dentro do regime da própria unidade. Então, ele entra ali dentro do manejo da unidade de conservação. E muitas das vezes a gente vê que foge do controle um pouco e a gente não consegue prever as dimensões que esse fogo, o uso do fogo vai tomar. Então, via de regra, deveria ser proibido de forma geral. Mas existe muita forma na agricultura de subsistência, principalmente, onde se autoriza e ainda se utiliza muito o uso do fogo por não ter recursos para utilizar técnicas mais avançadas, como equipamentos mais caros ou técnicas mais avançadas de agricultura. É a saída, né, do agricultor? Isso. Doutor Fernando, agora aquela questão da época de seca, o fogo aparece ali. Digamos que é um incêndio acidental. O Estado pode ser responsabilizado, se for numa área de preservação, por não ter tomado os cuidados necessários, sabendo que nessa época ocorre com frequência ou não? Na verdade, sempre você busca um agente responsável, né? Quem seria responsável. O novo Código Florestal, ele trouxe para muitos a inovação, mas, na verdade, sempre existiu, que é a questão do nexo causal. Que é existir o nexo entre o fogo, entre o dano e o causador desse dano, né? Quem seria o responsável pelo fogo, responsável por toda aquela destruição, por todo o dano, né? E essa é a grande dificuldade de encontrar quem foi o autor. Porque, muitas vezes, quando você tem a queimada autorizada, você, previamente, um agente esteve em um órgão público e requereu autorização. Mas, muitas vezes, quando ele é criminoso, é incidental, ou simplesmente ele aparece, em alguns momentos pode acontecer, tem temperaturas muito elevadas, condições específicas de clima, nessas condições específicas, é muito difícil a gente querer achar um autor. E, muitas vezes, a gente até vê o Estado, durante a fiscalização, impondo essa responsabilidade sobre um agente. Muitas das vezes, é sobre o proprietário da terra ou o porceiro, mas, na prática, a gente vê que, muitas das vezes, apesar de ser sido lavado um auto de infração contra o proprietário da terra, na verdade, a gente até consegue... Isso acaba sendo revertido durante o próprio processo administrativo, ou, muitas das vezes, judicialmente, por não ter esse nexo causal, não ter o nexo causalidade entre o agente e o dano e o fogo em si. O Parque Nacional de Brasília é uma área tão frequentada, a área de visitação, mas sempre é vítima, nessa época do ano, por incêndios que duram até semanas. Mais incêndios criminosos ou acidentais, ou não dá para saber? Olha, a gente não tem essa estatística bem definida, mas a gente acredita que a maior parte são acidentais. É a pessoa que usa o fogo para queimar o lixo nos fundos de casa, um acampamento, às vezes, até uma criança, alguém brincando com o fogo. Pela nossa experiência, a gente acredita que é a maior parte dos casos, mas também não se pode descartar a questão dos incêndios criminosos. Aquelas pessoas que usam o fogo, realmente, seja para atingir os gestores, por exemplo, da unidade de conservação, para se vingar de uma fiscalização, um caçador que foi preso, por exemplo, um pescador que foi multado dentro do Parque Nacional, que use isso de maneira criminosa para atingir o parque. E também a gente tem a questão dos incêndios até naturais, que ocorrem também com uma certa frequência, que são provocados por raios, mas se concentram todos eles no período da chuva. Então, vamos dizer, de maio em diante, maio e junho até agosto, setembro, a gente tem praticamente zero desses incêndios naturais e todos eles provocados, acidental ou criminosamente. Agora, dá para se preparar para essa época do ano? Dá para tomar alguma iniciativa para, digamos assim, inibir ou já estar pronto para agir porque sabe que vai acontecer? O que é feito? Com certeza, tanto as áreas públicas, as áreas de preservação, quanto as áreas particulares. A gente precisa fazer os aceiros nas áreas críticas, nas áreas mais perigosas, ou onde já existe um histórico de entrada de incêndios por aqueles locais, que é o aceiro retirado da vegetação, seja de forma manual, com inchada, com foice, seja com trator, roçadeira, arado, ou até mesmo usando fogo, como a gente faz muitas vezes, os aceiros negros, que a gente chama utilizando fogo, para evitar que o fogo justamente entre nessas áreas. E toda uma série de outras preparações, a capacitação, ver onde estão os recursos que vão ser necessários, no caso de propriedades rurais, já deixar tudo preparado, para o caso do fogo entrar, poder ter algum tipo de resposta, ou, no caso das nossas áreas de preservação, seja unidades de conservação, terras indígenas, alguns assentamentos também, a gente tem a questão da formação e contratação de brigadas que atuam nesse período crítico. A gente falou primeiro da questão da obrigação do Estado. Quando é criminoso, o que diz a lei com relação à punição para essa pessoa, quando localizado, quem fez isso, e de que forma que o dano é compensado? A lei estabelece, primeiro, o uso do fogo em mata é crime, esse crime pode ser punido com detenção, com reclusão de dois a quatro anos, e tem um agravante que, se for colocar em risco a vida humana, ou o patrimônio público, isso pode ser, tem um agravante que passa dano contra a pessoa. E aí, a pena já passa de três a seis anos. Além disso, é fixado multa. A multa, normalmente, é arbitrada pelo magistrado. A gente não tem como ter uma base de parâmetro para o valor da multa. A compensação do dano, citando especificamente o Instituto Ibram, aqui em Brasília, ele, no final do ano de 2013, tem uma nova instrução normativa que estabelece os procedimentos para requerimento de queimada autorizada, da queimada controlada. E nessa instrução normativa, ele já estabelece um leque muito grande de documentação, estudos, que o proprietário ou interessado em utilizar essa técnica teria que apresentar para receber essa autorização. E junto disso, ele também, nessa mesma instrução, já estabelece a forma de recuperação, que seria aquele que, porventura, causa esse dano, ele tem 30 dias para estabelecer um plano de recuperação da área degradada, que seria o PRAD. E aí, o PRAD é mensurado de acordo com o dano em si na área. Tem estudos técnicos, porque vai estudar a parte da vegetação, do bioma, do meio físico, biótico, de repente, até o meio socioeconômico, como entra a composição do dano como um todo, para estar se avaliando e propor a recuperação desse dano. Agora, quando a gente fala em dano, a gente, em reparação, a própria natureza já se encarrega, em muitas situações, de restaurar, voltar ao que era antes. É assim mesmo? Ou há situações em que as áreas não conseguem voltar ao cenário anterior? Depende da vegetação. Se a gente está falando de cerrado, a passagem de um ou dois incêndios esporádicos, o cerrado está bem adaptado. E isso pode até fazer bem para a conservação do cerrado. Pode até entrar nessa questão toda do ciclo de aumento da biodiversidade, conservação da biodiversidade do cerrado. Agora, se a gente tem incêndios todos os anos, na época mais crítica, na época cica, que não é um incêndio natural, não é um incêndio que ocorre durante o período da chuva, a gente começa a caminhar para uma degradação do cerrado, para uma morte das árvores e um empobrecimento do solo que pode se tornar, sim, irreversível. Isso, dependendo do bioma, vai evoluindo até casos, por exemplo, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, onde a passagem de incêndios tem um efeito muito grande, inclusive de alteração de todo aquele habitat que a gente chama de estavalização da Amazônia, com uma grande perda de biodiversidade. Você falou da Floresta Amazônica, um estudo internacional feito em 2006, na Amazônia, diz o seguinte, a floresta é fortemente afetada por queimadas em anos de seca, o que representa um risco de uma degradação permanente do bioma. A pesquisa foi feita por um brasileiro na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, trecho mais atingido pelas queimadas entre 2006 e 2014, período do estudo. O resultado sugere mais atenção para a região, principalmente em época de altas temperaturas. Os cientistas perceberam que em dias muito quentes e sem chuva, mais árvores morreram. A maior perda, de acordo com os pesquisadores, foi em 2007, quando os termômetros do estado marcaram 2,5 graus centígrados acima da média e o volume de chuvas caiu 20%. Do total da área analisada, 12% ficaram prejudicadas, o equivalente a um milhão de campos de futebol. O estudo aponta o quanto o desmatamento é prejudicial para a floresta e que é preciso se preparar para as mudanças mais extremas no clima. Pois é, lá na floresta amazônica a situação já é preocupante? Em alguns locais da floresta amazônica a gente já nota esse processo de savanização, quer dizer, deixa de ser floresta e passa a ser uma savana, caminha mais para uma vegetação do tipo cerrado. Isso é bastante preocupante, tanto pela perda de biodiversidade, quanto pela emissão de CO2, de gases de efeito estufa que isso promove. E a gente está monitorando isso, está tendo diversas pesquisas e preocupa bastante, por exemplo, num ano como esse, onde a gente prevê uma seca mais severa, de que uma quantidade grande de incêndios faça com que isso torne um fenômeno mais grave e ainda acelere esse processo que a gente tem observado. Falou em previsão de uma seca mais severa e com relação ao novo código. Ele é mais severo com relação a iniciativas, com relação às queimadas? O novo código estabelece as formas como pode ser requerida a queimada controlada. E a queimada controlada, a gente tem esses três aspectos. O primeiro aspecto é aquele do cidadão que quer utilizar da queimada controlada e fazer o requerimento, o mesmo requerimento a um órgão de meio ambiente. Um ponto que meia destacar, que ele falou na Amazônia, por exemplo, é que dentro das unidades de conservação, você pode ter também o fator, por exemplo, os índios, que em muitos casos também fazem uso de fogo. O fogo é utilizado tradicionalmente pelas comunidades indígenas. A gente tem um trabalho de brigadas indígenas em implementação já no segundo ano. São aproximadamente 18 milhões de hectares protegidos, atendidos pelo programa de brigadas contratadas. E lá dentro, a gente procura valorizar e respeitar essa questão do uso tradicional do fogo. É a cultura deles. É a cultura deles. É claro, dentro de certos parâmetros. Até porque os índios que moram na floresta não têm a cultura de colocar fogo de manejo na floresta. Isso é mais feito nas savanas, dentro de todo um conhecimento empírico que eles têm sobre o que acontece com o fogo naquele local. Mas a gente procura dar certas regras para isso e certos acordos para que isso não acabe causando problema tanto para as comunidades com a degradação daquele ecossistema onde eles vivem, quanto também para as cidades e para os proprietários que vêm no entorno dessas comunidades. Mas é importante destacar que tanto nas unidades de conservação quanto as comunidades tradicionais, os índios e também para pesquisa científica não é necessário uma autorização específica de órgãos de meio ambiente. As autorizações de órgãos de meio ambiente só são necessárias nos casos quando é um cidadão, uma empresa, alguém que quer fazer o uso específico da queimada controlada. Aos dois, muito obrigada pelas informações por comparecer ao meio ambiente por inteiro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar com vocês. Obrigado. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. e você pode rever os programas. Basta acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro tudodujunto arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e claro, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.